Hoje eu vou te dar 7 dicas pessoal para realmente você fazer dinheiro com seu Instagram Independente de números que você tem, se você está começando ou se você já tem um projeto em andamento Então fica até o final que com certeza esse vídeo vai agregar para você Então a primeira dica pessoal, o primeiro hack é você conhecer o seu nicho Primeiro você descubra, descubra o que exatamente você quer fazer O que você mais se identifica, se é o ramo de fitness, comida por exemplo Ou qualquer tantas outras coisas que você pode se identificar, que você gosta de fazer Porque o trabalho não é só o que te traz dinheiro, mas o que você realmente gosta, qual o seu interesse Então esse é o primeiro ponto, descubra o seu nicho, o que realmente você quer trabalhar O que você quer desenvolver e ganhar dinheiro com isso A segunda coisa mais importante é a construção da audiência Eu vou te dar 3 hacks a mais aqui do que mais o mercado cresce e o que mais você pode fazer dinheiro O primeiro é o ramo de dinheiro mesmo É o que mais as empresas pagam, o YouTube paga e é o que mais você pode ter rentabilidade e monetização Então você falar sobre dinheiro, como esse canal aqui por exemplo Você tem uma grande opção de fazer bastante dinheiro e se destacar nos demais nichos Não que os outros não vão fazer, mas dinheiro, no caso bem estar, saúde, comida saudável São mercados que estão crescendo e muito Aqui no mercado americano, normalmente começam as coisas aqui no mercado americano Para demais países, como até mesmo a Europa, estar aplicando posteriormente Então realmente o mercado de fitness, bem estar e também o dinheiro, como eu já comentei São mercados que crescem e que você pode conseguir fazer mais dinheiro ainda E o terceiro é o relacionamento Ou seja, existem vários sub nichos sobre relacionamento Por exemplo, como conquistar uma mulher, como conquistar um homem, como se comportar Esse tipo também de nicho, ele vem crescendo e muito Então é interessante também você estudar sobre isso E se você acha que você vai ser able para estar praticando esse tipo de nicho Vai ser super interessante para o seu crescimento também O terceiro hack pessoal é você escolher bem o seu arroba Eu já dei essa dica aqui nesse canal, inclusive aproveita e se inscreva Se você ainda não é inscrito, que eu trago sempre várias dicas americanas Para você estar aplicando tanto no seu Instagram, em qualquer outra mídia social Então sobre a terceira dica que eu tenho falado, que eu quero falar aqui agora É você escolher bem o seu arroba Ou seja, você poder colocar qual o seu assunto, o que você faz no seu arroba No nome que você faz Por exemplo, se você é um personal trainer, se você é um professor Se você é um profissional que queira estar desenvolvendo esse projeto E ganhar dinheiro através do Instagram Você deve colocar um nome Você pode até colocar o seu segundo, primeiro nome Mas é interessante você colocar o nome profissional Qual é a sua profissão no arroba Para que no momento que uma outra pessoa estiver pesquisando A determinada profissão ou profissional Ele vai encontrar na forma orgânica através do CEO do Instagram O seu arroba lá Então capriche nisso aí que também vale a pena você estar mudando E fazer dessa opção que eu estou comentando agora Uma das coisas muito importantes é a Bill A Bill é onde a primeira impressão dos novos seguidores As pessoas vão ver a sua conta do Instagram Então é importante você caprichar o máximo possível Coloque realmente o que você tem a agregar na vida das pessoas através da Bill Então capriche o máximo possível Se você, por exemplo, já publicou algum livro Você pode colocar lá Ou se você realmente tem algo para acrescentar na vida das pessoas E qual o seu real objetivo Sempre é importante dizer Deixe claro qual o seu objetivo na Bill Porque normalmente eu já cometi esse erro As pessoas entram no seu perfil E elas não sabem o que você quer delas O que você tem para apresentar para elas Então a Bill ali é a primeira impressão É aquela frase que existe A primeira impressão é a que fica Então toma cuidado bastante com a Bill Capriche o máximo possível na Bill Um outro hack interessante também Coloca a Bill é o único lugar, inclusive Que você pode colocar no link do seu produto Que você for vender ou dos seus produtos Então é interessante você também usar Usa o Linktree, é gratuito Você pode colocar alguns links lá dentro desse Linktree Que através de um único link Você pode colocar outros produtos seus lá E você está fazendo as chamadas para os outros produtos que você vende Ou um único produto também, não tem problema Para a pessoa estar comprando e estar efetuando A monetização que realmente você quer Quinto hack pessoal que é bem importante É você fazer análise da concorrência Esse fator ele é tão importante para quem está iniciando Ou quem já está no mercado Eu vejo que até grandes pessoas de sucesso Empresas de sucesso Eles sempre avaliam os seus concorrentes Você se for iniciante por exemplo Ou se você não for Você pode utilizar Independente do produto que você for vender Também dê uma pesquisada também As três principais plataformas no Brasil Que é a Monetize, Eduze e a Hotmart Algumas delas tem produto físico E também só o online Principalmente a Hotmart mais online Então entra nessas plataformas Verifica lá o que você vai achar interessante O que eles estão fazendo, qual é o projeto que eles estão desenvolvendo A página de vendas Veja se você compraria um produto deles Para realmente você estar vendendo Porque o principal de todos é você confiar É você saber, você ter a confiança E você também gostar do que você estará vendendo Você acreditar no seu produto Para você estar passando para uma outra pessoa Se você não acredita no produto que você vende Então não vale a pena vender Então a fazer a análise da concorrência Do que o mercado já está acontecendo É de real importância Outro hack muito importante Caso você queira fazer dinheiro com o Instagram É você configurar a sua conta Para comercial barra profissional Através desse método Você consegue ter mais dados Sobre a sua conta Eu sempre também comento Que para você ter o sucesso No seu business online Você tem que conhecer os seus dados Você tem que saber trabalhar com os dados Verificar quais são os seus tipos de clientes Então através de você mudar Para comercial profissional Como eu comentei Que é muito simples Você pode dar uma fuçada aí no seu Instagram Que você vai encontrar facilmente Como você pode fazer isso Isso se você não é E você fazendo isso Você consegue ter mais dados Quem são os seus clientes Você fazer a promoção A promoção das suas fotos Do seu produto Através quando você já estiver configurado dessa forma Então é interessante você também verificar Esse tipo de procedimento A sétima dica pessoal Ela é muito importante E eu sempre falo sobre ela Eu sei que pode parecer banal Mas muitas pessoas pecam nisso Para você crescer de uma forma orgânica Não tem outra Se não for frequência e qualidade Então sempre poche No mínimo na sua conta comercial Se você conseguir É claro Pelo menos uma vez por dia O ideal é uma ou duas vezes Para realmente você estar engajando Com o seu público Não se preocupe Se vai ter curtidas Se vai ter comentários Nesse canal Eu também informo alguns hacks Que você consegue também Ter mais curtidas Ter mais engajamento Então se inscreva aqui Para realmente você sempre estar acompanhado Muitas delas as dicas americanas Então voltando ao S-Hack Sempre mantenha a frequência pessoal Porque para que o robô do Instagram Identifique que você é uma conta ativa E que ela pode entregar para mais pessoas Então a frequência e qualidade É muito importante Eu vou dar mais um bônus para vocês ainda Se vocês já tem Ou vocês não tem Uma página interessante Para você fazer muito dinheiro Engajar e muito Na parte orgânica também Sem você investir em nada É páginas de comédia Você pode ver que É uma página mais fácil Vamos dizer assim De você estar engajando Porque as pessoas gostam De ver coisas engraçadas Entendeu? Então se de repente Você dá uma atenção No Reels do Instagram Ou você colocar o seu TikTok lá Nesse canal também fala Sobre como fazer dinheiro no TikTok Depois de você finalizar esse vídeo Verifica lá E é interessante Porque realmente engaja E bastante E eu não sei se você já sabe Normalmente essas páginas Elas não só publicam Coisas de comédia Por exemplo Eu não sei se você já reparou Mas muito delas Elas sempre volta e meia Colocam um produto lá Para estar vendendo Um produto que às vezes Não tem nada a ver com a página Ou elas colocam no Stores Por exemplo Ou no Feed Então há uma possibilidade Eu já entrei em contato Eu já investi E não é barato, pessoal Então se você ter uma página Claro, quanto maior a página Quanto mais engajada Mais dinheiro você vai fazer Mas não se preocupe com o zero Todo mundo começa com o zero Então continue insistindo No seu projeto Que um dia ele vai chegar E quando chegar Você vai fazer dinheiro Então como eu estava comentando Eu já investi esse tipo de coisa Então depende muito De página para página Mas você consegue também Fazer dinheiro através desse projeto Você pode colocar O seu próprio produto Futuramente Aí eu já recomendo Que ele já não tenha Não seja tão fora Da linha de raciocínio Da página de comédia Por exemplo Ou os outros Os outros empresários Os empreendedores Também podem entrar em contato Para estar oferecendo O produto deles Na sua página Isso é comum também Bom, isso é tudo, pessoal Eu tenho mais dicas Aqui nesse canal Então se inscreva Deixa o seu curtir Que é bem interessante O seu comentário Caso você queira saber E eu também vou deixar O link do meu curso Do Instagram Com vários hacks Muitos deles aqui dos Estados Unidos Para você estar aplicando E ter sucesso no seu Instagram Tanto se você quer Só crescer pessoalmente Ou também fazer dinheiro Com o seu Instagram Então vale a pena conferir lá Valeu, isso é tudo Um abraço